a mousse de café é um prato sofisticado e delicioso que faz a diferença em qualquer estabelecimento ela leva os seguintes ingredientes 4 ovos 1 xícara e meia de leite 1 xícara de café bem quente 1 xícara de creme de leite raspas de chocolate 2 pacotes de gelatina sem sabor 1 xícara e 1 quarto de açúcar numa panela, dissolva a gelatina no café quente acrescente o leite e o creme de leite depois que a mistura estiver fria para não talhar leve ao fogo baixo, mexendo sempre somente até aquecer o ponto é quando se formam pequenas bolhas ao redor da panela reserve vire as gemas em uma vasilha e bata bem com uma colher coloque o açúcar aos poucos e continue batendo até formar um creme grosso e mais claro agora despeje o creme de gemas dentro da panela onde está o creme feito no fogão leve novamente a panela ao fogo brando quando o creme formar uma fina camada cobrindo as costas da colher de pau está na hora de retirá-lo do fogo na hora de virar a mousse na vasilha de vidro é importante colocar um pano sob ela para não quebrar quando entrar em contato com a pedra fria que está por baixo depois de fria, leve à geladeira até firmar decore com marshmallow usando o saquinho de confeiteiro esta receita rende 1,5 litro de mousse que deve ser consumida no mesmo dia do preparo e aí E aí